Olha só essa história, o motorista de aplicativo, lembra dessa história? Ele teve um ataque de fúria, pegou um taco lá, um pedaço de madeira e arrebentou um taxista. Ele foi se explicar na delegacia. Tem argumento pra isso? Tem justificativa pra essa cena lamentável registrada aqui no Paraná que viralizou no Brasil inteiro? Vamos ver. Um motorista arrependido. Eu gostaria de pedir desculpa primeiramente pro taxista que teve os danos no veículo, queria pedir desculpa pra todos os taxistas, todos os motoristas de aplicativo. Um ato muito violento, muito feio, eu não sou violento, eu não sou assim, mas por problemas pessoais e acabei me exaltando demais ali naquele momento e acabei fazendo aquele ato. O homem que aparece nessas imagens resolveu procurar a polícia para esclarecer o motivo de tanta fúria. Uma discussão no trânsito quase terminou em tragédia. Primeiramente ele me deu uma leve batida, com ele dizendo que não iria apagar o veículo, eu acabei me exaltando um pouco e por conta dele ter me dado um dano, eu achei que dessa forma, dando um dano a ele também a gente ficaria certo. Mas de certa forma eu saí por errado, então eu vim aqui já pra me responsabilizar pelos meus atos. Logo após a confusão, o motorista disse que se arrependeu e ficou até com vergonha ao ver as imagens da briga. Na hora que eu saí dali já bateu arrependimento, eu me arrependo, todo momento que eu vejo a imagem eu me arrependo, não sugiro a ninguém fazer o que eu fiz. Acompanhado de uma advogada, o motorista procurou a polícia para prestar depoimento. A princípio seria um dano, não houve um outro ato, agora a gente também vai ter conhecimento realmente do que há no boletim de ocorrência, se houve outro crime relatado pela vítima e ele vai se responsabilizar. Uma perda de paciência, de repente aí poderiam ter conversado, mas infelizmente aconteceu e agora ele vai se responsabilizar por todos os atos. O experiente motorista falou com a nossa equipe logo após o ocorrido. O homem chegou a chorar ao lembrar do fato. Graças a Deus que eu sou uma pessoa de bem, não tive esse pensamento nem nada, escutei, sofri calado ali, não consegui fazer nada, nenhuma reação, porque não tinha como fazer. O motorista quer pagar pelo prejuízo e prometeu ter mais calma ao volante. Todos os prejuízos que eu fiz no carro dele, eu estou disponível aqui para estar ressarcindo ele, tanto que a gente já veio aqui para esclarecer, a minha advogada já vai entrar em contato, já pediu o contato dele para a gente estar fazendo o ressarcimento o quanto antes. Bom, se arrependeu, beleza, vai pagar, beleza. E aprendeu como lição para não repetir. Quer uma dica para você que se estressa no trânsito? Eu falo isso como ex-estressado no trânsito. Eu ficava bravo demais quando o cara me fechava, quando o cara não dava seta, quando o cara cortava todo mundo por um lado para poder passar na sua frente. Eu ficava louco com isso. Cara, não vale a pena. Ó, dá aquela respirada, ergue o volume do seu rádio, esquece isso aí. Não tente corrigir as pessoas no trânsito, porque você não vai corrigir. Aquele cara que é folgado, que corta todo mundo pelo acostamento na estrada, quando está todo mundo parado, e você quer fechar ele para ele não passar a sua frente, deixa ele. Uma hora ele se lasca. Uma hora ele pega um policial e toma uma multa de dois mil reais. O cara que é folgado, que passa no vermelho, deixa ele. Uma hora ele vai encontrar alguém pelo caminho. Então não vale a pena. Temos que respirar um pouco mais, tá? Dá aquela respirada funda para baixar um pouquinho a poeira. soltar a pressão da panela, senão o negócio explode, viu? 1.46, roda 20.